Eu quero ser Senhor amado Ponte um vaso nas mãos de um roleiro Quebra minha vida e faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo faz teu querer Senhor amado Rosuleiro E eu esse vaso Quebra minha vida e faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo O dela me Transporta o meu ser Faz de mim Um vaso escolhido Para levar O amor aos perdidos Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Para a sua realização pessoal Também Porque aprender violão Hoje é uma vitória Uma benção E Nós trazemos Sempre uma didática Bem fácil Bem simples Para todos Poderem alcançar Quero agradecer A sua participação Aqui Que você fique bem Que você fique bem à vontade Que essa aula possa ser benção Na sua vida Vamos para a aula Em nome de Jesus Dedo Dois Terceira corda da segunda casa Dedo Três Segunda corda Terceira casa Você vai pressionar Né Polegar Lembrando que o polegar Ele vai ficar Quase que abraçando O braço do violão Né Você vai pressionar Esses dois dedos Nessas duas cordas Mão direita Polegar Você vai fazer só isso aqui Com o ritmo Desce E sobe Mas você vai descer A partir da quarta corda Do seu violão Desce E sobe Com o dedo indicador Lembrando que o dedo indicador Ele vai pegar mais Na primeira corda Tá? Ó Só isso o ritmo Tá? Quando você estiver fazendo Esse acorde aqui O ré com o nono Você vai tocar da quarta Para baixo Quando você for mudar As casas O acorde vai ser o mesmo Você vai É... Fazer um mi menor Aqui ó Pegando O dedo dois Na quarta Casa As cordas são as mesmas E vai pegar o dedo três Na quinta Casa Tá? Mas o acorde vai ser o mesmo Você vai continuar tocando É como se você fosse fazer um mi menor Com baixo em ré Para aplicar Para não ter que sair Tirar os dedos das cordas Que você está tocando Tá? Quando for fazer o lá maior Você vai voltar Ó Você vai fazer isso aqui ó Escorregar para cá Ó Você vai colocar Só vai mudar O dedo três Que você vai colocar Na mesma casa Do dedo dois Que é a segunda casa Você vai ter aqui um lá maior Ó Né? O som não vai ficar aquele som 100% do lá maior Mas vai dar para você Improvisar aí E continuar Ó Tá? Então você vai na verdade Usar três acordes Para tocar essa música Três não Quatro acordes Quando for fazer o sol O sol você faz aqui ó Dedo dois Na primeira corda Da terceira casa Só isso aqui E vai tocar Da quarta para baixo Então serão só esses acordes Que você vai usar Então vamos mostrar Como é que você vai fazer aqui Nos primeiros minutos da música Estou aqui no ré com nono Eu quero ser Senhora Aí quando você chegar na palavra Na sílaba M A M A M A Você vai parar aqui para cima ó A Aí vai escorregar ó Vai fazer isso aqui ó Vim para cá ó Escorrega e vem para cá Ok? Aí vai Continua tocando Da quarta para baixo Marty M A M A M A M A M A Parou aqui Claro que o som não vai ficar Aquele som Vem para cá ó Como um vaso ó Que é o Lá maior Você escorregou pra cá Você pode até fazer um Lá maior com baixo em Ré Continuar da quarta pra baixo Porque se for tocar na quinta vai ficar bem descaracterizado Não vai ficar feio Porque é um som de Lá Mas se você fizer o da quarta pra baixo Vai ficar melhor Só isso aqui Pra cima, parou Volta pro... Você não vai tirar os dedos Já ia me empolgar aqui Você vai fazer só isso aqui Quando você chegar e voltar no Ré Escorregar o dedinho Três pra terceira casa Só isso Aí continua tocando Cada uma dessas palavras que for mudar o acorde Você vai... Ou do Ré Vai fazer isso aqui, ó Vim pra cá Depois vim pro Lá Sem tirar os dedos das cordas Na hora que for pro Sol Vai tirar o dedo das cordas Só que você vai usar isso aqui, ó Ou o dedo 2 na primeira corda da terceira casa Ou o dedo 3, que é como eu tô mostrando Tá? Isso aqui, ó Então você vai usar a quarta corda Vou mostrar aqui como é que você vai empregar na parte do refrão Quebra minha vida E faz a de... Aí vai pro... Ó Aí voltou Ritmo E... Eu quero... Ó Ser... Faz... Aí, ó Percebeu? Quando eu tô aqui no Lá Só mudei o dedinho Três Eu tenho a cifra Simplificada Se você tiver interesse Nessa cifra simplificada Só me... Me chamar aí pelo WhatsApp Que tá aí na descrição do vídeo, ok? E eu também tô... Vou colocar aqui a informação Tá vendo? O número do telefone tá aí Pra você anotar o meu WhatsApp Você nem precisa ir pra descrição do vídeo Já pode acionar... Anotar o WhatsApp aí mesmo Como é que você vai tocar naquela parte do Modela Mi? Modela Mi Transforma... Aí vem O meu Si Fá Aí vem Fá G Aí vai pro Lá de novo, ó Escorregando De Mi Um vaso escolhi Ó, mudei de novo Colhi Tava aqui Vim pra cá, ó É isso, ó Ó Aí quando for no... Ir pro Sol Uma corda só Tá? Quando for mudar pro... O Mi menor O Mi menor Escorrega Até esse dedo Vim pra quarta casa E esse aqui Vim pra quinta Não tem mistério Não tem mistério não Isso aqui é bem simples A única coisa que você que é iniciante Que nunca tocou música nenhuma Não sabe nada Vai precisar empregar primeiro O violão tá afinado, é claro E a pontinha do dedo Nas cordas Nessas duas cordas aqui Entendeu? Isso aí vai precisar Aplicar primeiro Pressionar Mas não tem mistério Não tem mistério Seweek É esse aqui É esse aí Que nunca Que nunca Eu vou adicionar